Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUZ ou EDUZ, do jeito que você preferir, certo? Estou aqui com mais 5 minutos de guerra e hoje eu vou falar para vocês de um jogo que eu gosto demais, que é o Pablo. Ele é um jogo nacional, onde sim, você tem que cantar. Então eu vou explicar um pouquinho como o jogo funciona. Deixa eu botar bonitinho aqui para a gente poder ficar vendo. Então assim, ele tem algumas cartas que tem palavras, então por exemplo aqui nunca, certo? Tem aqui, por exemplo, segredo. E aí você, em um determinado momento, você vai ter 5 cartas na mão e você tem que tentar cantar uma música que existe, uma música que existe e que tenha essas palavras que você tem na sua mão. E aí isso é extremamente difícil, tá? As pessoas às vezes falam, ah não, eu só achei uma música aqui, tranquilo. Aí a pessoa vai lá, pega uma das palavras que está na mão dela e, por exemplo, ah, um amigo, a vida é tão bom ter amigo. Aí ele olha para as outras cartas e fala, ó, só que essa música não tem nada mais do que eu tenho na mão. E aí o jogo vai, você tem que quebrar a cabeça para tentar encaixar a maior quantidade de palavras da sua mão que você conseguir. E aí, só para explicar um pouquinho mais, ó, as cartas elas têm essa notinha aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, essa daqui tem uma só, essa daqui tem duas, tá? E essa notinha aqui, essa daqui tem três. Então, dependendo da carta que você jogar, você vai marcar quantas notas tem no total das cartas que você jogou. Se em um determinado turno você conseguir jogar três ou mais cartas, tá? Você vai dobrar a sua pontuação naquele turno, tá? Tem uma carta especial que é essa daqui, por exemplo, que tem um asterisco, tá? O que que significa, por exemplo, ela disse aqui animal? Então, isso aqui é uma categoria de palavra. Então, eu posso, por exemplo, colocar cachorro, gato, passarinho, sabiá, qualquer coisa, qualquer animal, certo? Posso cantar aí que é papo de jacaré e tá valendo aqui o animal, tá? O asterisco, ele vale a quantidade de cartas que você jogar. Então, por exemplo, se eu jogar só ele, ele vai valer um ponto. Se eu jogar ele mais uma carta, aí ele sozinho já vai valer dois pontos, porque eu joguei duas cartas, tá? Uma das coisas bacanas desse jogo é que você pode cantar junto com um amigo que tá cantando e jogar suas cartas também. Isso faz, às vezes, que a mesa comece a cantar toda junto. A gente ainda tem alguns tokens, que é o microfone, que eu não vou entrar tanto em detalhe, que você pode usar pra trocar suas cartas. Tem o tomate, quando alguém canta errado, tá? E tem o Ié, que você pode jogar quando a música tiver um lá lá lá, iê iê iê, alguma coisa assim, pra quando você... pra você dobrar a sua pontuação naquele turno. Você só tem três tokens de Ié pra você usar durante o jogo. Então, saiba usar no momento certo que você for ter uma boa pontuação pra dobrar, tá? Bom, eu queria falar pra vocês que eu sou invicto nesse jogo. Ninguém nunca me venceu aqui no Pablo. E aí eu vou contar pra vocês hoje o meu segredo, tá? Não adianta você saber música sofisticada. Você tem que saber música que é brega. Por quê? Porque a música brega tem essas palavras clichês aqui, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. O clássico do Vando. Dá uma olhada. Você é luz, é raio, estrela e luar. Ó, e eu já digo o seguinte, você não é obrigado a usar a palavra do jeito que ela tá. Você pode usar uma palavra derivada. Então, por exemplo, se é lua, você pode usar luar sem problema nenhum. Voltando. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Olha aí, ó. Você é meu sim. E nunca é meu não. Quando tão louca, me beija na boca. Ó, a genérica aí, ó. Qualquer parte do corpo. Me ama no chão. E ó, e pra não dizer que tem pouca palavra, lembra que ainda termina falando que você é fogo, eu sou paixão. Certo? Muito legal o jogo, tá? Um jogo aí de Marcos Maiora. Um jogo nacional. Tem feito muito sucesso aí nas mesas. Única ressalva que eu tenho sobre esse jogo é que, às vezes, se você começa a jogar ele com o mesmo grupo várias vezes, por exemplo, toda vez que aparece esse daqui, é delay que saiu o arco-íris da Xuxa. A música do arco-íris da Xuxa, que eu já sei ela completa. Tá? Então, assim, é legal às vezes esperar um pouquinho ou jogar com um grupo diferente, que aí vão aparecer músicas diferentes e o jogo vai ter bem mais graça. Certo? Fora isso, o Pablo jogou um pari-game muito, muito divertido. A gente dá boas risadas. É muito legal quando todo mundo começa a cantar junto na mesa. Adoro. Fica a dica aí, Pablo. Se você já jogou, dá a dica aí da sua música brega, que tem um monte de palavras do jogo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!